Adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco, não é verdade? E muito, muito, muito mais Ele fará na minha e na sua vida. Glórias a Deus por isso! Pastor, olha só, entrando aqui para nós orarmos juntos, para nós edificarmos a nossa fé na presença do Senhor, fortalecer o nosso ânimo em Deus, porque eu sei que não é fácil, eu sei que tem dia que é só o Senhor para te sustentar de pé, eu sei que tem dia que é só o Senhor para renovar as tuas forças, talvez hoje é um dia desses, sabe? Onde você pensou em desistir, onde você pensou em parar, onde você pensou em retroceder, onde você olhou e se perguntou, será que vale a pena? Mas eu quero declarar sobre você neste exato momento, você não vai retroceder agora porque você tem a presença de Deus aí, você tem promessa dos céus aí e tudo o que está acontecendo, não é o término, mas é só o começo de uma grande caminhada. Talvez o teu dia não foi fácil, talvez os teus últimos dias não têm sido fáceis, talvez você tenha até perguntado para Deus, Deus, por que tudo isso, como que tudo isso está acontecendo? E olha só, e o Senhor, Ele fala para você neste exato momento, aquieta o teu coração, descansa a tua alma, eu sou contigo, aquieta o teu coração, descansa aí na minha presença, porque não vai faltar nada, não vou deixar que você seja envergonhado, envergonhado, diz o Senhor para o teu coração, então em nome de Jesus, não importa como foi o teu dia, se alegra no Senhor agora, porque o que Ele vai fazer não é o término, não é o começo de algo. Queridos, olha só, a gente estava juntos lá no atendimento dos membros, no YouTube, Natália Leandro, sabe o que é que é interessante? Deus falava muito forte no meu coração, eu quero ministrar o teu, eu quero dar continuidade, é uma ministração que o Senhor colocou no meu coração. Tem coisas que a gente pensa que é o final, mas não é só o começo. Tem coisas que a gente pensa que está afindando, mas não está não, está só começando, principalmente quando algo parece ser invencível, indestrutível, sabe, quando a gente pensa que não vai conseguir obter vitória, quando a gente olha para algo, a gente pensa que não vai conseguir ultrapassar, não vai conseguir vencer, não vai conseguir superar, qual é a tendência que a gente tem? Olhar e falar, é o final. E papai fala para você, onde você está enxergando o final hoje, onde você está enxergando só o fundo do poço, onde você está enxergando, olha só, onde você está enxergando um término, Deus está dizendo para você, é só o começo, é o começo de uma nova história, é o começo de um novo tempo, é o começo de uma nova caminhada, é só o começo. Olha só, a Bíblia vai dizer que Davi vai chegar diante do gigante, queridos. Para muitos ali era o final. Para muitos que não tinham coragem de descer para o campo de batalha. Para muitos que estavam com uma visão, já sabe, enxergando tudo aquilo de uma forma derrotada. Para muitos que já estavam se sentindo vencidos, tem hora, ei, que a gente está se sentindo vencido. Me diga se não é. Tem hora, queridos, que a gente está se sentindo vencido. É, o gigante está lá de pé, a luta está lá na porta, o problema está lá, sabe? O que a gente, qual é o sentimento que a gente tem diante disso? Não é o sentimento de um guerreiro em batalha. Não é o sentimento de alguém em perseverança. Não é o sentimento de alguém em fé. Não, a gente se sente vencido antes do final. Você está entendendo? A gente já começa a contemplar, adiantar o final na nossa perspectiva, na nossa percepção, na nossa visão. A gente começa a trazer um adiantamento do final, onde não existe um final, porque Deus não pôs no ponto final. E a gente já está dizendo, fui vencido. Israel estava se comportando como alguém que estava vencido antes de guerrear. Às vezes, antes de descer para o campo de batalha, antes de usar a nossa última alternativa, antes de dobrar o joelho, antes de clamar a Deus, antes de fazer qualquer coisa, a gente já está se sentindo vencido. E queria, deixa eu te falar aqui uma coisa. É muito difícil você convencer alguém de uma vitória quando ela já se sente vencida. Quando ela já se sente vencida. Ou você não vai ver Davi tentando convencer os irmãos dele a guerrear? Porque ele sabia. Eles já estão se sentindo vencidos. Você não vai ver Davi tentando convencer o rei Saul a descer na batalha contra o gigante. Não! Ele não vai tentar convencer ninguém a fazer nada. Porque ele sabe. Eles já se sentem vencidos. Porque senão eles iam lá. Senão eles desceriam lá. Senão eles mesmos fariam isso. Queridos, se você já tentou convencer alguém de algo que ela não está enxergando, ei, você sabe o quão difícil é. É como dar murro em ponta de faca. É como você, sabe? É como você tentar fazer algo que a outra pessoa faz uma força contrária. Você está entendendo? Você não consegue. Então Davi percebeu. Não dá pra tentar convencer a eles a fazer aquilo que eu estou tendo a visão de fazer. Queridos, às vezes você pergunta, por que que fulano não faz? Por que que fulano não age? Por que que fulano... Ei, não dá pra tentar convencer alguém que não está tendo a visão que você está. Não dá pra tentar, ei, mudar a opinião de alguém que não está enxergando que você está. Você está entendendo? Davi não vai chegar naquele lugar tentando mudar Saul. Davi não vai chegar naquele lugar tentando mudar os seus irmãos. Ao contrário, ele não vai nem perder tempo com eles. Ele vai olhar pro gigante. Por quê? Porque ele tem uma visão. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Às vezes a gente está perdendo o tempo tentando mudar os outros. Tentando mudar, tentando fazer fulano agir de maneira diferente. Tentando fazer fulano falar ou pensar ou, sabe? Dizendo assim, ai, por que que ele não age dessa maneira? Por que que não faz desse jeito? É tão notório, é tão nítido, é tão óbvio. Por que que não está vendo isso? Eu estou vendo aqui de longe que esse gigante não é invencível. Esse gigante aí, ei, vai ser mais uma vitória. Mais um troféu, mais uma comemoração. Como que ninguém desceu ainda pro campo de batalha? Tem hora que você está desse jeito. Como que fulano não fez isso ainda? Como que Beltrano não agiu assim? Por que que não se comportou dessa maneira? Por que que não... Você está entendendo? Ei, não dá pra ter... Não dá pra mudar alguém que se sente vencido. Não dá. Davi não vai fazer isso. Davi não entra naquele campo de batalha tentando mudar ninguém. Ele entra com a visão dele. Entre com a tua visão, faça. Não exija de ninguém, faça você. Ah, não, Natália, eu não vou fazer porque Beltrano não faz problema dele. Ele vai faltar na vida dele o que vai sobrar na tua. Você está entendendo? Ah, não, eu não vou agir assim não porque fulano e Beltrano não agem. Então eu vou fazer igual. É, aí vai ficar igual também. Imagina só se Davi chegasse lá e falasse, eu sair contra o gigante? Meus irmãos estão aí, nenhum vai, eu que não vou. O quê? Guerrear contra Golias? Se Saul quer o rei, que é a liderança, não quer descer pro campo de batalha, por que que eu que tenho que ir? Vou não. Se eles quiserem, eles que desçam lá pra fazer alguma coisa. Você está entendendo? Ei, sabe por que que Davi naquele dia teve o que os seus irmãos não tiveram? Sabe por que que Davi naquele dia levantou um troféu de vitória que nem o rei, a liderança maior de Israel, terrena naquela hora, não levantou? Sabe por quê? Sabe por que que isso aconteceu? Ei, porque ele, ele teve uma visão que ninguém teve. Ele agiu de uma maneira que ninguém agiu. Ele se comportou de uma maneira que ninguém se comportou. Ei, não seja levado por aquilo que eles dizem ou fazem. Faça você.